E aí, galera, belezinha? Um assunto aí super bacana, que é quando você está conversando com alguma pessoa e essa pessoa tem uma opinião diferente da sua. E a gente tem que saber lidar com opiniões diferentes, ponto de vista diferente. A gente tem que considerar, e eu falo assim, eu também tenho que considerar, eu tenho minhas opiniões, e acontece também de eu estar conversando com pessoas, e às vezes as pessoas querem me convencer de alguma coisa, eu tenho meus argumentos e chega um ponto que a pessoa fala, não, você não tem como mudar a sua ideia, não tem como mudar seu pensamento. E eu, tipo, eu fico me questionando, será que eu falo o que eu penso e nunca mudo o que eu penso? Ou, tipo, será que eu estou aberto a mudar meu pensamento? Ou será que ultimamente eu estou conseguindo fazer mais isso? Tipo, me tornar um pouco mais flexível para a questão do ponto de vista, né? Porque você tem que se colocar no lugar da outra pessoa também, né? Se essa pessoa está dando uma opinião sobre algo, ela chegou a essa conclusão por algum motivo. Pode ser que essa pessoa leu algo, que essa pessoa viveu algo, que essa pessoa tirou as suas próprias conclusões, ou simplesmente essa pessoa leu alguma coisa, a opinião de outra pessoa e somente repetiu aquela opinião, sem processar a informação. Porque acontece também de você... porque você leu algo sobre esse autor, essa autora, como é tão uau, você aceita sem questionar aquilo, né? É tipo as frases, né? Você lê uma frase de Einstein, uma frase de não sei quem, de gente super famosa aí, super filósofos também, e você aceita aquilo, sem questionar. E já aconteceu comigo muitas vezes de eu ler essas frases, tipo, se você considerar esse outro ponto, essa frase não funciona. Então talvez para outras coisas sim, para essa não. E uma pessoa pode falar, mas quem você pensa que é para estar questionando essa celebridade, esse filósofo, não sei o quê? Cara, eu sou eu, com minha vida, com minhas experiências. E você avalia essa situação. Você simplesmente pega uma frase de alguém, um pensamento de alguém, e você questiona aquilo. Não é somente aceitar porque sim, sim. E eu faço isso desde o tempo do colégio, quando os professores falavam algumas coisas, e eu tipo, hum, eu não concordo com isso não. ou isso não é verdade, esse cara estava dando informação errada. E eu ficava indignado, ficava intrigado. Eu chegava em casa e procurava informação na internet, encontrava a informação, e no outro dia, ou na próxima oportunidade de falar com o professor, eu falava, professor, lembra daquele dia lá que o senhor falou tal coisa? Eu disse, sim, sim. Então, eu encontrei na internet aqui, esse artigo fala sobre tal coisa. E ele, ah, alguns aceitam, alguns falam, ah, eu me enganei. E alguns falam, não, mas é também do jeito que eu falei e esse também. Sabe, tipo, eu não quero dizer que eu estou, que eu me enganei, né? Eu me equivoquei aqui no que eu falei, aquela questão do orgulho, né? Então, o ponto aqui é a flexibilidade que a gente tem para escutar as ideias de outras pessoas. Tem um ponto que é complicado. E o que é? Muitas pessoas, quando estão conversando, elas estão ouvindo já para dar aquela contra-resposta, né? E o tempo, geralmente, se você quiser ter uma conversa profunda, realmente saber por que aquela pessoa pensa aquilo, demanda tempo. Você tem que escutar muito aquela pessoa. Você tem que perguntar muito para entender por que aquela pessoa chegou àquela conclusão. E talvez você fale depois, no final, caramba, considerando o que você considerou para ter esse pensamento, eu teria tido o mesmo pensamento. Eu teria a mesma opinião que você tem, considerando o que você considerou. Mas você já considerou o que eu vou falar agora? Tipo, pá, e você fala. Se essa pessoa, caramba, não tinha pensado dessa forma. Pode acontecer que essa pessoa vai acatar aquela ideia, vai avaliar, tipo, eu não vou fazer minha opinião, eu não vou mudar de ideia agora mesmo, né? Porque é difícil que as pessoas mudem de ideia aí no mesmo local, né? Tipo, ah, o quê? Mudei de ideia. Mas você planta aquela semente. E a gente tem que estar aberto a essas mudanças, né? E eu falo outra vez, a gente, eu também, entendeu? Por quê? Porque não importa quem você seja, você tem suas ideias e pode chegar um momento que você, caramba, eu estava... não é tipo que eu tinha uma ideia errada, mas tem uma outra forma de pensar que eu não tinha considerado que é melhor. Então eu vou começar a aplicar essa forma. Você aplica. Porque imagina se uma pessoa te conhecer. O bom de você estar aberto a novas ideias, de você avaliar novas ideias, de você considerar e pegar para você o melhor que você puder. Imagina uma pessoa, depois de 10 anos que não te vê, voltar a te encontrar e conversar com você. E essa pessoa fala, cara, você continua com os mesmos pensamentos. Ou seja, de 10 anos atrás. Ou seja, não mudou nada. Nem sequer aprimorou os pensamentos ou, não sei, deu mais vida aos pensamentos, né? Tipo, organizou mais, fortaleceu mais aqueles pensamentos, deu mais estrutura. Mas não, a mesma coisa sempre, sempre, sempre. E ninguém vai mudar a minha mente porque eu sou assim e sempre fui assim. É bastante limitante essas coisas, entendeu? Quando você se protege tanto de novas ideias. Se você é uma pessoa que, neste momento, você pode falar, caramba, há 5 anos atrás, eu pensava bem diferente. Eu pensava bem diferente há 5 anos atrás, e há 10 anos atrás, e há 15 anos atrás. Muito diferente. Muitas coisas que eu fazia antes, que, nossa, nem me vejo fazendo isso agora. Uma das coisas, por exemplo, quando eu morava no Brasil, eu gostava muito de andar de moto, eu ainda gosto de andar de moto, mas eu colocava aqueles canos, aqueles escapes que faz barulho, sabe? De... Com muito barulho, chamativo, né? Eu achava bonito aquilo, achava muito bacana, mas eu não pensava nas pessoas que eu estava incomodando com aquilo. E para mim, tinha todo o sentido do mundo fazer o que eu gostava, porque eu gosto daquilo. Eu faço porque eu gosto daquilo. Mas quando você começa a considerar outras pessoas também, será que as pessoas gostam disso que você está fazendo? Será que você está sendo inconveniente na vida de outras pessoas também? Por exemplo, você está num restaurante, conversando super alto, gritando, porque tem gente que gosta de chamar muita atenção, né? Conversando, e quer que todo mundo escuta a sua conversa. Eu, particularmente, não gosto de estar conversando com alguém que fala alto demais, que todo mundo está ouvindo a conversa. Cara, a conversa é aqui, tipo... Ninguém quer escutar a sua conversa, né? E se você quer que todo mundo escuta a sua conversa, convide as pessoas para a mesa, né? Para comer com a gente também, porque da forma que você está falando aí, são coisas que você faz, no caso da moto, né? Esse da conversa de falar alto, eu nunca fiz isso, mas tem gente que faz. Mas o da moto eu fazia antes e tinha todo o sentido do mundo. E hoje em dia eu vejo as pessoas que fazem isso e eu... Cara, mas será que essas pessoas não pensam nas outras pessoas? No incômodo que é esse barulho, nas crianças que se acordam com esse barulho, de uma pessoa que está descansando depois de um dia de trabalho, tem que acordar com esse barulho gigante? Não, porque provavelmente aquela pessoa está pensando como eu pensava há 10 anos atrás, né? Tipo, eu gosto disso e tipo, é assim, você adapta ao que eu gosto. Quando você vai se tornando um pouco mais flexível, vai tendo mais esses momentos de empatia, de pensar nas outras pessoas, de se colocar na situação de outras pessoas, você começa a tomar decisões bem diferentes. Então no caso das ideias, dos pensamentos, temas de todo tipo. Eu falo assim, tipo, você pode conversar sobre qualquer assunto. Eu escuto muitas pessoas falando sobre religião, sobre política, sobre futebol, não se conversa. E eu falo, como assim não se conversa? Não se conversa sobre isso com gente que não sabe conversar sobre essas coisas. Com gente que fica agressiva, gente que quer bater na sua cabeça porque você pensa diferente, porque você tem uma perspectiva diferente. Principalmente a questão da religião é uma coisa tão importante. A política também que vai mudar... Ai, caramba. Vai mudando aí o destino do país, né? Como você está apoiando aí o governo e tal. Os líderes, né? O futebol não tanto, né? O futebol também não é assim tão... Uau, o futebol está aqui, né? Mudando tudo aqui na vida do povo. Aqui o destino da vida do povo. Não, não tanto. Mas a questão da religião e da política, sim, são coisas que têm uma influência muito grande na vida das pessoas e quando uma pessoa fala sobre isso não se conversa, essa pessoa está falando sobre esses dois temas, sobre esses dois assuntos que são super importantes para a vida das pessoas, a gente não fala sobre isso. Nunca fala sobre isso e nunca aprende a falar sobre isso. Porque começa a falar sobre isso e o mundo se acaba. Porque as pessoas já entram no modo defensivo impressionante. E você se dá conta quando uma pessoa nem deixa você falar, entendeu? Já altera a voz, já tipo... Não, porque... Começa a fazer um barulho e você... Caramba, aqui não dá para conversar. E a questão de você ler é que você pode se aprofundar na ideia de outra pessoa sem interrupção. Você está lendo, você pode ler um capítulo inteiro sobre um pensamento, sobre um tema, você termina e você reflete sobre aquilo. Mas conversando numa mesa com seus amigos, às vezes você começa a se aprofundar em um tema e a outra pessoa... Corta. Vem outra pessoa, pum, muda de assunto. Então você nunca consegue se aprofundar em algo. Eu particularmente acho que as melhores conversas são onde as pessoas estão abertas a novas ideias, estão abertas a discutir sobre as coisas, de forma amigável, sem brigar, sem tomar as coisas para o lado pessoal. E conversa um a um. Eu acho que quanto mais gente, no meu caso, quanto mais pessoas, mais possibilidade de desviar as conversas e perder a profundidade no assunto. Basicamente, galera, o vídeo sobre isso, ok? Sobre mudança de opinião, sobre considerar a opinião de outras pessoas, não ser tão defensivo, lembrar das vezes que você já mudou de opinião, porque talvez a sua opinião não tenha mudado assim, no mesmo dia, mas gradativamente aquele pensamento que você tinha foi se modificando até se transformar totalmente em outra coisa. Então você tem esse controle de fazer isso, se você realmente abrir sua mente para considerar outras coisas. Por isso que muitas vezes as pessoas que viajam muito, que conversam com outras pessoas, se dão conta, não é somente viajar fisicamente, eu sempre falo que você tem que viajar na sua mente também, você tem que se abrir para novos pensamentos, porque caso contrário, você vai ter muitas experiências, mas você nunca vai tomar o tempo de processar aquela experiência que você teve e tirar o máximo proveito possível. Gostaria de saber a opinião de vocês, como é que vocês fazem para conversar com alguém que tem uma opinião diferente da de vocês. Vocês geralmente falam sobre o que vocês pensam, vocês conseguem falar sobre o que vocês pensam, ou tipo, na mesma hora aquela pessoa já te corta ali, não deixa você falar e você não consegue se aprofundar no assunto. Então estarei esperando seus comentários e até o nosso próximo vídeo aqui sobre temas variados, ok? Vou deixar também a playlist para que vocês possam ver aí outros vídeos que eu gravei falando sobre temas da vida em geral, beleza? Valeu, galera, um abraço, hein? Tchau, tchau.